na fazenda São Francisco na fazenda de Assis boi salgadinho aqui entrevista aqui sobre a corrida de sábado dia 10 do 12 estamos esperando aqui as mulheres com o boi sabe que Deus quiser dia 10 estamos aguardando aqui o boi está trancado aí está trancado aí e aguardando esperando chegar o dia aí convidar tudo a raqueirão e posso fazer presente e vir as mulheres olhar as mulheres com o boi é bonito ver as mulheres com o boi é muita coragem é, agora é mesmo muita coragem elas tem de vir em frente não é toda mulher que que topa não a gente gosta da profissão e tem coragem é, é verdade eu prometi de dar essa corrida para elas brincarem o boi e elas ficariam satisfeitas vamos fazer os gostos delas para incentivar as mulheres também é é tem uma cultura que é mais devagar da mulher né na peça na vaquejada sempre tem mas na vaquejada na peça de banho e mato é difícil é mais difícil eu tive a vontade de falar com o Zé e Zeca para nós dar essa oportunidade a elas para elas corriguarem para se apresentar com o boi é, só é, aposta só é brincar não vale nada não elas elas não falaram nada não nem eu falei não né e elas queriam aposta não aposta mesmo que não elas corriguarem brincando mesmo não problema não já os meninos aqui também já estão ajudando elas no patrocínio para elas o caminhão nunca vi jardim elas para patrocinar elas para ajudar o filho delas é uma ajuda que a gente está dando e incentivando a pega de boi com a mulher dentro da pega de boi para ficar mais bonito é mesmo cultura do nosso nordeste aqui para não deixar cair né não deixar cair a cultura e o moleque correndo boi melhor ainda é mesmo isso é verdade e tem no dia da cura do boi também tem outras gautas para correr vai correr as duas novia novia faz isso que é a pipoca vão correr essas é os homens que estão correndo as duas novia as duas novia é apostada as duas novia é apostada né aí sabe quem é o zaqueiro agora o zaqueiro das novia eu não sou sabendo não do nome deles vem é na turma delas lá é na turma das moleques que vem é na turma das mulheres mesmo eles vêm juntos duas turmas só tudo paraibano pronto vai ser tudo tudo da paraíba que eles vão vir foi isso aí foi obrigado aí aziz valeu tá guardando aí raqueirão todo mundo faça presente aí olha as mulheres correndo boi e incentivar elas torcei por elas isso é verdade valeu aí galera obrigado se inscreve aí no canal e deixa o seu joinha aí vocês aí obrigado a vocês olha o boi salgadinho olha o boi salgadinho aqui recorreçado dia 10 com as mulheres da paraíba olha o boi salgadinho 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 foi o boi salgadinho pipoca e faz isso vamos correr no dia dia 10 tudo junto tudo no mesmo dia salgadinho vai lá salgadinho salgadinho é o boi é o boi é o boi salgadinho 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 ué Na fazenda São Francisco Reúne o povo todinho Vem gente de todo estado Vem abraçar com carinho E assim meu repente foi Só através de um boi Que é o aote sagadinho Sagadinho é poligeiro Que vem crescendo cartaz Sérgio Mano já correu Que eu já disse não corre mais Que é o boi correndo na frente Cavalo correndo atrás O que é o boi correndo na frente O que é o boi correndo na frente O que é o boi correndo na frente O que é o boi correndo na frente